A carona nessa sua informação para poder adendar aqui um bastidorzinho a respeito da agenda de Luiz Inácio Lula da Silva que ele quer começar full force nessa agenda internacional, Américo, e ainda que o encontro fique para depois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, obrigada querido, Lula começa a despachar com todas as delegações estrangeiras que virão para a posse dele no dia 2, ou seja, assume dia 1º no dia seguinte, já é para ele próprio pessoalmente o time mais próximo de Lula, eles vão receber as delegações estrangeiras, lembrando que Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu mobilizar o maior contingente de delegações estrangeiras já presente numa posse presidencial no Brasil é maior inclusive do que o contingente de delegações que veio para a Olimpíada do Rio Luiz Inácio Lula da Silva então estabelece um marco e quer aproveitar essa ideia de que volta a inserir o Brasil no mundo fazendo da agenda no dia 2, dia seguinte à posse, a agenda de falar com o mundo a agenda de receber as delegações estrangeiras, de posar com as delegações estrangeiras e dizer mais ou menos assim, I'm back, né, falar para o mundo que ele está de volta e que o Brasil está de volta é nessa chave que Luiz Inácio Lula da Silva vem falando aliás, bastidorzinho assim, é fiapo, gente, eu sou honesta quando é fiapo é fiapo, eu fui tentar assuntar, né, e aí, qual é o tom do discurso, né enfim, a gente, Lula deve repisar o tom do discurso da vitória inclusive falando disso, né, o Brasil voltou para o mundo e aí